Um bairro entre dois municípios, Lajeado, que fica no extremo da zona leste, no limite com a cidade de Ferraz de Vasconcelos, sofre com a falta de serviços públicos. Isso acontece, segundo os moradores, porque as prefeituras empurram os problemas uma para a outra. Na casa de Juliana, a água chegou às torneiras há pouco mais de um ano. A ligação à rede é clandestina. Ela diz que até tentou, mas não foi atendida quando pediu aos órgãos públicos o fornecimento de água encanada. Ferraz, Ferraz joga para Guenaz, que joga para Ferraz de novo. Enfim, ninguém resolve nada. No lugar em que ela mora, ninguém sabe direito onde termina o bairro paulistano e em que ponto começa o município vizinho. A gente toma dúvida onde é que a gente mora, se é Ferraz ou é Guenaz. Toda essa área pertence ao município de Ferraz de Vasconcelos. Deste outro lado, estão os moradores de Guaianazes, bairro do extremo leste da capital. A rua, que na prática fica no limite, tem até nome. Travessa 29 de janeiro, mas não consta do mapa de nenhuma das duas cidades. Oficialmente, não existe. Se a rua não está no mapa, não tem CEP. Aqui não passa correio. Onde a senhora recebe a correspondência? Na casa da minha vizinha, que é do lado de cima. Foi também a solução que Marisa encontrou. Usa o endereço do irmão para receber as correspondências. E não passa carteiro? Não, lixeiro também não. A gente, para poder levar o lixo, tem que andar bastante com o lixo nas costas. O lixeiro explica. Porque já tem o próprio município para recolher. Quem tem que recolher é lá em Ferraz. Ferraz. Você só recolhe até aqui? Só recolhe até a parte de Guaianazes, que pertence a São Paulo. Pior é quando alguém da Travessa 29 de janeiro fica doente. No posto de saúde da capital. Ele fala que não pode atender a gente, porque a gente não sabe de Guaianazes, sabe de Ferraz. Já no posto de saúde de Ferraz de Vasconcelos. A gente não pode falar que é dessa rua. Pode falar que é do começo daquela ali, que é do Ferraz, que é a Travessa do João Câncer. Senão não tem atendimento. Não tem atendimento. E o jeito é usar o endereço de outra pessoa. O cadastro da gente está no meu cartão com a Travessa do João Câncer. Que é o endereço de Ferraz. De Ferraz, é. Senão a senhora não consegue se atender. Não consigo passar. Ninguém consegue. Muito abandonado a gente se sente aqui. Muito humilhado, jogado. Essa assistente social que atende a região pediu à Prefeitura de São Paulo um novo mapeamento da área para delimitar responsabilidades. Ela diz que quase 100 famílias vivem há anos na indefinição. É um espaço irregular há 18 anos. E sim, 18 anos sem o atendimento devido, sem a garantia de direito, sem uma política implantada. Efetivamente, é muito difícil, muito complicado. A Prefeitura de São Paulo diz que está fazendo um levantamento para saber se a Travessa 29 de janeiro pertence ao município. Já a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirma que a Travessa não pertence ao município.